Fala galera, bora dar um rolezinho de LKzão Vamos lá engatar nossa carreta galera, eu vi que tem uns trabalhos para fazer nela Positivo? LKzão está bombando aí Positivo? Vamos lá então galera, olha o conjunto aí ó, conjuntinho, rapaziada... Deixa eu virar aqui a câmera para vocês, para vocês olharem o meu rosto lindo Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aí Antes de tudo convidar você que ainda não é inscrito no canal Venha fazer parte da nossa família, se inscreve no canal, deixa o likezão para fortalecer a gente aí Segue a gente lá no Insta, que lá vocês ficam por dentro do que estamos fazendo Galera, seguinte, vamos dar um talento nessa carreta hoje Tem bastante coisa para estar fazendo nela, vou mostrar para vocês aqui A primeira coisa que vocês veem é a aparência, a aparência dela está bem feia Mas por enquanto eu não vou mexer com tinta ainda galera, eu não tenho condição para estar fazendo isso agora Eu quero deixar ela certa para se sair algum fretinho por perto aí, a gente poder estar fazendo Então é o seguinte, o que eu quero estar fazendo galera? Então galera, essa parte de mecânico aqui, de macaco hidráulico, isso aqui Eu vou arrancar tudo fora galera, porque isso aqui não funciona mais nada eu acho E eu acho também para mim não é necessário Uns pezinhos ali já fica bem fácil de usar ela quando precisa baixar Vocês estão vendo até que esse pé aqui ele está torto galera Olha a diferença Então também eu quero estar arrumando isso hoje Desentortar esse pé, deixar ele reto, soldar, deixar bem firme aí Para não ter perigo de acabar caindo essa carreta algum dia Eu acho que eu vou cortar fora, vou arrancar fora esse macaco aqui Seu Silvio estava olhando para mim esses dias e viu que não está funcionando Então não adianta ter aí né Então o mais certo é arrancar fora Para quem fica carregando esse peso aí não precisa Teria que dar uma arrumada também, arrancar fora esse corote aqui que está podre Vou arrancar fora, beleza Eu tenho que, uma das coisas mais principais para estar fazendo também Eu tenho que mexer nesses pneus Esses dois eu tenho que tirar fora Tirar fora esses dois Esses dois aqui é um quebra galho Esse aqui está bem lisinho também, não adianta isso aqui, eu vou ter que tirar fora Esse aqui até vai, mas esse aqui não E também esses dois aqui Esse aqui está com uma bolha aqui E esse aqui está com um rasgado ali Não sei se vocês estão conseguindo ver Então esses dois aqui não presta Nem aqueles dois e nem esse Então eu preciso de cinco pneus Galera, quatro pneus eu tenho guardado Quatro pneus eu tenho guardado para botar nela já Então já alivia um pouco aí, já dá uma ajuda né Vamos lá para o outro lado Ah, eu também tenho que estar fazendo, colocando as luzinhas lateral Esse pino aqui está faltando O ex-dono me prometeu que ia me dar ele Então daqui a um dia eu tenho ele para colocar aí Falta botar a luzinha lateral que não tem nenhuma Esse paraxacão também tem que dar uma reforçada nele Vamos ver a parte de pneu desse lado aqui Ó, esses dois aqui até que vai pelo jeito Esse aqui está vazio, tem que encher ou está furado, não sei Ó, esse aqui também está descascando aqui ó Já era E aqueles dois até que vai Então desse lado aqui vai dois, três, quatro, cinco Cinco pneus para cá e um tem que trocar Quatro eu tenho Já é um bom começo Vou ter que arrumar mais cinco Aqui vai cinco, lá vai cinco Então quatro eu tenho É, eu preciso de arrumar seis pneus galera Meu Deus Seis pneuzinhos Você está é doido Não é fácil galera O cara levantar um caminhão, uma carreta aí não é fácil não Vai fazer o que Eu tenho que também mexer nessas válvulas galera Essas válvulas aqui é o seguinte Elas não estão funcionando certo Elas não estão Elas não estão dando a descarga Então eu vou ver que o seu senhor falou que tem umas válvulas ali Eu vou ver se eu acho desse modelinho aí Vou trocar já também Beleza Acho que é duas que vai Uma aqui E outra ali Mas aquele está com cara de ser meio novona Qualquer coisa eu troco só o reparo Vamos ver se aqui também tem mais um acho É mais uma aqui Então eu tenho que trocar essas válvulas Positivo Bom galera, é o seguinte Vou começar cortando fora Esse macaquinho da carreta então Cortar os parafusos aí Que estão muito enferrujados galera Não tem condição de tirar eles Corta tudo fora aí e já era Beleza? Oh, acho que o braço pode deixar paulo Depois eu boto outro Só corta fora isso aí né Galera, vamos cortar no maçarico que é mais fácil Corote novinho aí ó Batifou o corotinho Não, aí não Os parafusos Depois tem que parafusar ali de volta Parafusar não, vou meter ele em solda na verdade Sai de perto Achei que o bagulho ia cair agora Isso aí não funciona mais nada galera Por isso que eu estou sentindo tudo fora Vai virar tudo sucato Eita caralho Com um pouquinho de óleo dentro Aí galera, arrancado tudo fora Com as bagulheiras que tinha aqui Deixamos esse suportezinho aqui Para um possível corote daqui uns dias aí Uma cachegramenta, não sei Então agora eu tenho que puxar esse pé para trás aqui ó A parte de cima dele, puxar para trás E meter em solda aí Positivo Olha as gambiarra, olha as gambiarra galera Seguinte Puxei uma cinta com catraca Daqui para cá no pé ó Vocês podem ver que já ficou alinhadinho Ficou reto Só que aqui ainda deu uma fresta agora O que eu vou fazer? Vou botar um macaquinho Para erguer bem, encostar ali E preencher na solda Positivo galera? É, a gente se vira com o que tem aí galera Vamos se virando com o que tem aí E graças a Deus está dando certo Isso aí é barbadinha para nós Depois tem que dar uma esmilhada Nesses pezinhos aí ó Nesses pezinhos não Nesses negocinho que ficou dos coninhos Beleza? Então vamos lá né galera Já encostamos ali ó Agora vamos meter ele em solda aí Positivo Oh God here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some sh** that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me f***ed up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of brave men Just to make a stake Pronto galera Soldado Naquele naipe ó Antigamente nós fazíamos cagado de pomba lá Com as outras soldas que a gente tinha Hoje em dia com a maquininha do seu silvio A gente faz um cagado de elefante mais ou menos Não hoje em dia acho que Agora dá pra se dizer que com essa máquina do seu silvio Que a gente aprendeu a soldar galera Você tá é doido Mas olha aí ó Retinho, alinhadinho Firme Ficou bem filezinho Galera aqui também eu já Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui É Esse cilindrão de ar aqui Tá com furo galera Então eu já Eu já também Tirei os parafusos que prendem esse cilindro Tirei no maçarico agora Aí amanhã eu vou levantar ele fora Vou vendo que tá vazando o ar Que tá furado aí Vou soldar também galera Beleza É E tem que mexer com essas válvulas Essas coisas ainda Você tá doido Tem que arrancar fora esse erguedor aí também Que isso aqui não presta mais Todo podre em cima Beleza Trocar fora Tira fora esse aqui Vou botar outro E sou obrigado a colocar um aqui né Porque ele fica andando com os três estilos direto é foda Aí arranco fora esse aqui Boto outro E mais tarde também quero botar um no eixo traseiro galera Que eu erguei o eixo traseiro também Beleza Bom galera É o seguinte É Já vamos cortar fora também esse Esse erguidor Porque vocês podem ver Tá todo podre Então também já vamos Vamos cortar fora logo Já vamos agilizar o serviço Deu A hora que conseguir outra aí Já O buraco já tá pronto Pra colocar outra Beleza Funcionando tá galera Aqui ó E ela tem a O registro dele é aqui ó E esses dias a gente testou Ele manda ar certinho Só que claro Como tá todo estourado ali Nunca vai vedar né Nunca vai subir Mas Tá funcionando Isso que importa E aí vamos arrancar fora Pra botar outro Tá funcionando o que eu digo A válvula Entendeu galera Registra ali Beleza Bom galera Então ó Foi cortado Ó os pinos estão pra baixo Não vou tirar de cima hoje Vou tirar amanhã Isso aqui é meio pesadinho Mas já foi cortado também lá O suporte inteiro galera Cortado lá no chassi Tem que arrancar fora depois aí Beleza Mas vou deixar pra amanhã Que agora já é quase 6 horas da tarde E Acho que por hoje aí já chega É coisa aí que Toma bastante tempo da gente aí galera Mas tem que fazer né Tem que fazer Tem que lixar essa carreta ainda Pra Depois dá uma Começar a pintar Meu Deus Tem bastante coisa pra fazer Quero ver se amanhã Até vou deixar ela aqui hoje galera Quero ver se amanhã Eu soldo uma chapinha aqui ó Pra fixar uma luzinha Porque Essa carreta Vocês viram Não tem nem uma luzinha lateral E pra quem não sabe É obrigatório ter Então eu tenho que fazer Luzinha lateral Tenho que botar uma no meio aqui ainda É Eu acho que eu tô conseguindo Os bracinhos galera Pra botar mais 4 pinos de contêiner Que daí eu posso carregar 2 contêiner de 20 Pra quem não sabe Assim do jeito que ela tá ó Ela só carrega Só um contêiner de 40 pés Pra quem não sabe É um contêiner de 12 metros É só um contêiner grande Só que pro meu trabalho Eu utilizo muito Carrego muito 2 contêiner 2 contêiner de 20 pés Que é 2 contêiner de 6 metros Então aqui no meio dela Precisa ter mais um braço galera Um braço com 2 pinos 2 look Que eles falam Pra quem não sabe Pra quem não sabe o que que é É look 2 pinos É esse aqui Esse aqui é o look galera O pino Contêiner Então eu preciso de mais 2 desse aqui Em cada lado No meio da carreta E meu amigo Juninho Do 113 de Indaial Tá me arrumando Então capaz dessa semana Já tá aí também Pra nós soldar no lugar Aí sim Aí vai ficar filé galera Vai ficar uma carreta Pra 2 contêiner de 20 Ou 1 de 40 Beleza Vai ficar com 8 pinos Vai ficar top Como eu falei Vai 2 pinos aqui E 2 pinos pro outro lado Beleza Bom galera Então é o seguinte Eu vou deixar pra mostrar pra vocês No próximo vídeo Porque já Tá querendo escurecer aí Beleza Aí eu vou atualizando vocês Nos próximos vídeos aí O Paulo Ligou o vervão lá embaixo Já tá uns dias parado Aí é bom fazer roncar né Então Vamos fazer roncar Eita freio motor Tá de bom Caralho Tá diretão já É Hã? Não vai se dar um roncar Perto do dovo não Meu Deus cara Chega a dar um estralo Beleza Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Próximo vídeo aí Vamos tá fazendo escapão Pro próximos vídeos Não agora Vamos tá fazendo escapão aí Pro voo do Paulo Beleza E Tá quase aí galera Quase Tamo quase Começando a mexer no teto aí Próximos vídeos aí Vocês vão tá sabendo aí Beleza galera Tamo junto Se você ainda não é inscrito no canal Venha fazer par Na sua família Se inscreve no canal Deixa o likezão Pra fortalecer a gente aí Segue a gente lá no Insta Que lá no Insta Tô postando tudo o que a gente tá fazendo Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Fique com Deus Que é nóis